Fiscalizar as contas públicas ficou mais transparente. Sai a papelada e entra em cena a tecnologia. O Tribunal de Contas do Tocantins lançou o portal eContas Consulta Pública de Processos. Com alguns cliques você acessa processos, relatórios de auditorias, confere as contas dos gestores públicos. Tudo rápido e fácil. Tribunal de Contas do Tocantins. Transparência e cidadania.